Fala galera, beleza? Como é que estão as coisas? Fazer um vídeo aí de monociclo pra vocês hoje Fazia tempo que eu não fazia vídeo, né? Tô dando a volta aqui em Brasília E aí eu vou falar hoje do... Do meu monociclo, como é que ele está Já tá com 2.950 km rodados E aí eu vou mostrar pra vocês o estado que tá o monociclo hoje Pra vocês terem uma ideia de como que... É... É a... Passar da quilometragem pro monociclo, né? O que que acontece com ele No caso do meu é o V5F, né? Eu comprei ele em março de 2019 E tô com ele até hoje andando, né? Eu uso esse monociclo pra ir ao trabalho praticamente todo dia Muito difícil pra eu não ir trabalhar com ele Antigamente eu tava indo... A cada trajeto do meu trabalho dava 7 km pra ir, 7 pra voltar Depois eu mudei de lugar que eu tô trabalhando E reduziu essa quilometragem pra 3 km Então, assim, é engraçado que a gente quer cada vez mais Trabalhar perto do trabalho Mas pra quem vai trabalhar de monociclo Acho que quem tem monociclo entende bem isso É... Pra mim foi até mais chato Porque eu gostava de trabalhar nessa distância, 7 km Assim, pra mim aqui em Brasília, pelo menos, era um trajeto bom de fazer Sabe? Então, quando eu saí do trabalho Era uma hora que eu aproveitava já o trajeto de volta Era divertido, né? E agora com esse trajeto que eu faço de 3 km é muito rápido Eu gasto de 8 a 10 minutos pra poder fazer esse trajeto, né? De 3 km E de carro Quando eu tenho que ir de carro eu gasto de 10 a 13 minutos pra poder fazer ele, né? Então de monociclo eu até vou mais rápido que eu vou de carro E uma coisa que é importante falar também É que como eu vou de monociclo Eu não tenho que procurar a vaga com o meu carro no sancionamento depois que eu chego Então essa é uma vantagem, assim Que o que mais me faz querer ir de monociclo trabalhar todo dia É... Esse é o principal motivo Primeiro que eu não tô gastando dinheiro com o carro E no carro vai ficar o sancionamento do sol Aquela coisa toda Mas principalmente É que se eu entro pra trabalhar, por exemplo, 8 horas Eu consigo sair pra trabalhar 10 pras 8 E chego no horário do trabalho tranquilamente Agora se eu sair de carro 10 pras 8 E eu não consigo achar mais vaga no estacionamento do meu trabalho Isso é um problema Porque aí como eu não acho mais vaga Aí tem que ficar procurando, andando com o carro pra cá, não pra lá Às vezes eu gasto 10 minutos a mais só pra achar a vaga E depois mais 5 minutos pra entrar no meu trabalho a pé Da onde eu estacionei o carro E quando eu vou de monociclo Eu entro direto no meu trabalho Eu chego no meu trabalho e entro Então eu gasto literalmente de porta a porta De 8 a 10 minutos pra chegar no meu trabalho De carro eu gasto 13 minutos pra chegar no meu trabalho Mas até eu chegar na minha sala Eu ainda gasto mais 15 Então é nessa coisa que você entende Eu vou virar a câmera aqui, ó Pra vocês terem uma ideia de onde eu tô andando, né Eu tô rodando aqui no parque E não sei se vai ventar muito Porque eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô falando Eu tô andando, né Mas aí eu acho que dá pra aproveitar Então já tô passando, ó Eu tava vindo de lá Só grama Andando em cima de grama Acho que vocês perceberam pela imagem aí Que eu tava andando só em câmera Grama, né E agora eu tô andando na terra aqui, ó Com grama, com pedra, tudo Então Pra quem ainda não conhece monociclo Você pode ver que Ele anda sem problema nenhum Você vê que é um lugar com terra aqui Não tá esburacado de tudo Mas também não tá, né Retinho Então essa é a principal vantagem do monociclo, né Que você anda em qualquer lugar E o monociclo não tem problema, né Só tem que tomar cuidado Quando você anda com um lugar que tem muita pedra solta, né Quando tá chovendo e tá molhado Então tem que ter esse cuidado Porque ele escorrega, né Com facilidade Se você abusar demais, né Então é só um detalhe Mas voltando pro monociclo, né Então eu chego no meu trabalho E aí já tô lá dentro e já tá tudo certo, né O meu monociclo tem, além de Além de ter o odômetro dele Que ele tá com hoje 2.900 quilômetros Ele tem também uma medição De quanto quilowatt ele já gastou Pra rodar essa mesma quilometragem Eu não lembro de cabeça aqui Mas eu fiz as contas, né Baseado no que o monociclo rodou Ele tem lá uma medição de quilowatt Eu não lembro se era 16 quilowatt Eu não lembro quanto foi Tem que ver aqui no aplicativo E essa medição Se você pegar pra multiplicar Pelo quilowatt hora que você usa, né Na concessionária Aqui em Brasília, por exemplo Eu tô pagando em torno de 60 centavos, né No meu monociclo ele deu, se não me engano, 8 reais Então pra rodar No caso, esses 2.950 quilômetros Eu gastei em torno de 8 reais Porém, isso é o que o monociclo gastou Tem também o consumo que o seu carregador usa Pra poder carregar o seu monociclo, né Então uma coisa é o que o seu monociclo consumiu E outra coisa é o que o seu carregador Também gastou pra poder carregar o seu monociclo Um exemplo básico aqui Vamos supor que isso, pra quem não entende muito dessa parte Se a sua bateria Consome Vamos botar Falar em números comuns Vamos supor que sua bateria É de 100 Então quando você vai carregar com o carregador Você não gasta só 100 100 não interessa a medida Só pra facilitar o entendimento 100 é alguma coisa Pra quem não entende muito de elétrica Então Quando você vai carregar ela O seu carregador não gasta 100 pra carregar Ele gasta mais do que 100 Porque ele tem a própria parte do carregador Que é a eficiência dele Então vamos botar que o carregador gasta 120 Ó De energia Vamos botar 120 watts Vamos falar só uma Pra quem não entende, né Pra não ficar confundindo muito a cabeça E... Então é isso No meu monociclo tá marcada uma medição Só que a gente tem que considerar que Aquilo de energia elétrica é um pouco mais Porque você tem que... Eu não sei quanto é Mas você pode botar aí mais ou menos Pra jogar alto Pra você ser... É... Vamos botar com... É... Uma... Conservador nos seus cálculos Bota 20% a mais no seu carregador Do que o seu monociclo tá falando Pra ser muito conservador E mesmo assim você vai ver que O consumo de energia é baixíssimo Então se você compara um carro andando, né E você... O consumo dele E a... Gasto com o que for, né Pneu, óleo E seguro Se você bota no monociclo A economia é muito grande Então eu vou dar uma paradinha aqui E vou mostrar como é que tá o meu monociclo hoje É... Depois desses 2 mil quilômetros, né 2.900 Ó... Vou virar aqui Vamos ver se dá pra mostrar um pouco dele aqui, ó Ó... Esse é o estado que ele tá Eu uso esse... Essa coisa aqui Medio de esponja Pra poder... Se caso ele caísse no chão Pra ele raspar nisso, né Que é onde... Essa é uma parte do monociclo que bate, né Então... Ó... Aqui foi um lugar que bateu nele também, ó Quando ele capotou uma vez E aí ele bateu essa... Essa parte no V5F É onde bate no chão Né Eu botei esse adesivo aqui Só pra se alguém tentar pegar ele Pra pessoa achar que... Realmente ele é... É... Rastreado Mas ele na verdade não é Aí tá, ó A lateral dele Toda Como é que... Tá o monociclo, né O pneu dele Já tá... Vamos botar aí meia vida Pra menos De meia vida pra menos Né Então eu acho que esse pneu Pra ficar até o final dele mesmo Dá pra chegar até uns Quatro mil quilômetros Talvez No máximo Eu acho que não passa disso Né E assim... Esse monociclo já tomou muito capote Já deixei muita gente tentar andar nele É... Já bateu várias vezes E o que mais me impressionou Nesse monociclo é a resistência dele Pode ver que o pad dele aqui, ó Tá barranhado, né Mas tá perfeito, ó Sem folga Sem problema nenhum Não tem nenhuma marca de querer quebrar Ou qualquer coisa do tipo Tá... As plaquinhas aqui embaixo funcionam normalmente O pneu sustenta bem a pressão por bastante tempo Aqui é onde eu coloquei Porque é os lugares que pode agarrar, né E bater Mesmo ele capotando algumas vezes Você pode ver que aqui o... O... Essa parte que é onde bate no chão, ó Já até acertou algumas vezes Mas não tem nada grave, assim Que estragou, né E outra coisa que é importantíssimo Mencionar É que a bateria dele Comigo Com o meu peso Eu peso mais ou menos 60 quilos 60, 62 quilos, né E vamos continuar andando aqui E a bateria desse monociclo comigo Lá roda em torno de 30 quilômetros 30, 33 O máximo que eu já fiz com ele foi 33 quilômetros E até hoje Depois desses 2.900 quilômetros Até hoje a bateria dele consegue Rodar a mesma quilometragem comigo Ou seja A bateria não perdeu eficiência ainda Ela não tá perdendo A capacidade de segurar a carga, né Que é uma coisa que até me impressionou Porque eu achei Ah, se... Quando eu comprei o monociclo Eu pensei Se ele rodar 1.500 quilômetros Comigo Pra mim já tá bom Já tô satisfeito Pra mim já vai valer a compra Mas eu tô com ele Com 2.900 quilômetros E ele ainda tá assim Sem indício nenhum De cansaço De... No sentido de Apresentar folga na roda De motor ficar mais fraco De bateria ficar mais fraca De nada Então ele tá funcionando Perfeitamente Não tem problema nenhum no monociclo Então assim Tá mostrando pra mim Que é um equipamento Que é... Que dura Pelo menos Mais do que eu imaginava Né Então acho que é isso Galera Acho que o vídeo já tá indo pra Mais ou menos 10 minutos Eu vou fazer um vídeo Agora mostrando É... Um segundo vídeo Mostrando como é que eu faço Pra ir pro meu trabalho Agora no meu novo trajeto E a gente se vê por aí Qualquer coisa Deixa nos comentários Valeu